Parceiro de Tom Jobim, amigo de Dorival Caíme, Pixinguinha e Orlando Silva, orquestrador de Carinhoso e Aquarela do Brasil. O Radamé fez um arranjo tão bonito, era uma coisa aquele homem, botou ritmo no arranjo. Eu já estava amparado ali pela orquestra. O Radamé bota uma flauta, tiritando lá em cima, lindo. Um retrato do compositor e arranjador. Nosso amigo Radamé Zinatali, no Especial Música, aqui no Canal Curta.